E uma obra parada há dois meses tem tirado o sossego dos moradores do bairro Santo Amaro, aqui em Maceió. A estrada está com muitos buracos que atrapalham a vida de motoristas e dos pedestres. A gente vê agora na reportagem do William Stavares. Moradores da Grota Santa Helena, aqui no bairro Santo Amaro, reclamam desta obra de pavimentação que está parada há dois meses. A estrada garante acesso à parte alta da comunidade. Mas como tem muito buraco, o percurso é feito com dificuldade. Tem bastante pessoa aqui que é carente. Às vezes quando a pessoa adoece aqui, que é parte da Grota Santa Helena com o Santo Amaro, e não tem acesso a carro a subir. Essa é a ladeira de subida e de descida. A barreira aqui já deslizou, se não for da memória, de duas a três vezes deslizou a barreira daqui. E quando a barreira desliza, nem o carro da prefeitura desce para aqui para apanhar o lixo. Com a chegada das chuvas, a população teme que a situação da estrada de barro fique pior e prejudique o único acesso que existe na comunidade. Poucos metros foi feito caçamento. E a tendência é que piora ainda mais, porque a chuva que vem aí não é chuva, não é pouca chuva. O morador chegou a buscar informações sobre a paralisação da obra, mas a resposta não foi animadora. Eu falei com o órgão do estado, da pavimentação aqui, e a mulher disse que não tem previsão qual dia que o governo federal vai mandar a verba para aqui para o estado, para dar início a essa obra. Ao fazer todo o trajeto, a gente observa de perto todas as dificuldades enfrentadas pela população. Os problemas acontecem em toda a extensão da ladeira, e os buracos estão por toda parte. O Luiz sempre vai ao trabalho de bicicleta, mas passar pela estrada não tem sido fácil. Marcos, agora você está conseguindo passar com a sua bicicleta porque não está chovendo. Mas quando essa chuva começar, tem como passar por aqui? Escorrega muito mesmo. Eu desci aqui do carro de mão e estava escorregando muito. E fica difícil mesmo de descer. Aproximadamente 200 metros da rua foram calçados. De acordo com o morador, a conclusão desta obra é muito importante para o desenvolvimento da própria comunidade. Representa várias vendas que tem por aqui, mercearia que precisa e várias pessoas que precisam também. Que às vezes a gente está precisando de uma ambulância, liga para a ambulância, às vezes a ambulância não desce porque não tem pavimentação nessa rua, não tem pavimentação nessa rodagem. E é uma rodagem que precisa muito. Porque aqui desce a ambulância, desce carro. E é muita precisão aqui nessa comunidade. Agora, imagina na chuva uma ambulância para sair nessa terra vermelha. Não passa, fica difícil. Nós estamos tentando respostas para saber a previsão de término dessa obra que a gente acabou de mostrar. Assim que chegar, eu passo essa resposta para vocês. A gente espera que chegue uma resposta que é uma satisfação dos órgãos responsáveis que começaram a obra e que está lá de forma para dar resposta para a comunidade que quer, com toda a sua força de cidadão, homens e mulheres de bem, que pagam seus impostos, quer queiram, quer não, e merece essa resposta. Estamos aguardando, portanto, aqui.